Broker Knife, peças exclusivas de facas artesanais com a qualidade e o preço justo que você procura e loja do cuteleiro, confiança, comodidade e um ótimo custo-benefício inspirando o melhor da cutelaria artesanal apoie quem apoia a cutelaria os patrocinadores estão na descrição deste vídeo Olá meu querido irmão, minha querida irmã quero mostrar para você uma das facas de caça mais legais que eu já fiz que tem um conjunto lâmina e material de cabo lindos essa lâmina aqui tem 5 polegadas e meia, liga de 1.95 com 15 N20 é uma liga muito potente para corte ela é sweat point, esse design, com essa ponta bem agressiva temos aqui um falso fio que dá um charme a mais à lâmina aqui a minha assinatura Beirardo, Master Smith pela American Bladesmith Society um finger grip aqui em cima para melhorar a aderência do dedo aqui um trolley todo curvo para poder avançar o dedo indicador uma guarda toda cheia de curvas aqui e um cabo super bonito uma cor incrível muito ergonômico super confortável nas mãos ela tem essa cintura aqui que nós chamamos de garrafa de Coca-Cola que é um cabo que lembra aquelas garrafas antigas de Coca-Cola né e cores incríveis olha aqui como o cabo é estreito então é isso que dá conforto na empunhadura uma faca belíssima e eu fiz uma bainha em couro bovino linda, essa bainha é toda texturizada a costura é uma costura que é muito praticada no sul do país que a gente chama de costura de tento ela é trançada olha que bonito que fica as laterais são abauladas e brunidas aqui atrás nós temos um passador e a faca vai com o estojo bordado de sempre que na verdade eu esqueci ali na bancada e agora não vai dar para pegar tá bom? espero que você tenha apreciado grande abraço e que Deus te abençoe